De volta com o Bande Cidade, vamos continuar na política agora com o Cláudio Prisco Paraíso. Tudo bem, Prisco? Boa noite. Tranquilo. Prisco, vamos falar um pouquinho de São José IV, o maior colégio eleitoral do Estado, é isso? É isso mesmo. E não teve, segundo turno, a possibilidade de um turno decisivo porque não houve interesse nem da justiça eleitoral e muito menos dos candidatos e partidos, os mais variados. Essa que é a grande realidade. Estamos aí a 3, 4 mil votos dos 200 mil. Nenhuma campanha foi realizada porque, ultimamente, em São José, em várias das últimas eleições, com a pulverização de candidaturas, 6, 7, o eleito acaba lá chegando com um próximo ou um pouquinho mais de 30% dos votos. Só que, inapelavelmente, em 2028, teremos o quarto município com possibilidade de segundo turno, que será justamente São José, onde, nesse ano, a eleição está acirradíssima. Sim, pelo potencial econômico da cidade. Além da questão populacional e eleitoral, é também a questão econômica. É um município fronteiriço da capital do Estado. E hoje o que se observa? Uma queda de braço buscando o quê? O bolsonarismo como principal alavanca para as duas principais candidaturas. De quem? Do atual prefeito, Orvino Dávila, do PSD, governo Lula, três ministérios, e da sua antecessora, Adiliana Dalponte, que filiou-se ao PL pelas mãos de Jorginho Melo. E os dois disputam o apoio do bolsonarismo. Assunto, comentário de amanhã. Obrigado pelas informações e até amanhã.